Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer de graça, muito menos ainda. Mas por que que muitas vezes no Dharma se diz que passar dificuldade pelo Dharma é meritório? Tem que ter muito cuidado quando se fala sobre isso, né? Porque algumas pessoas pensam que sofrer é purificar karma. Sim, sofrer é purificar karma, mas se a pessoa não tem a mente no lugar certo, ela pode gerar mais karma enquanto ela sofre. Então não é só porque está sofrendo que a pessoa vai... E se ela puder evitar sofrer, ela deve evitar sofrer. Então o sofrimento não deve ser buscado, né? Então esses ensinamentos, eles são... Algumas pessoas, né, elas acham que o budista é masoquista, que o sofrimento purifica karma, então vai lá e... Por outro lado, passar dificuldade pelo Dharma, porque a pessoa... é como a pessoa passa dificuldade, às vezes eu vejo, me apavoro, assim, as pessoas pagando boleto na lotérica, assim, ou quando as pessoas passam, vão comprar um aparelho da Apple e ficam numa fila enorme, isso não existe mais, mas um tempo atrás as pessoas tinham, assim, um fanatismo, né? Então elas passavam sofrimento ali pelo aparelho e tal. Ou show de rock, fazem caravanas, e se gastam dinheiro, e se locomovem, tudo pra ver um ídolo, porque elas têm uma... Então as pessoas, elas, por motivos triviais, elas se colocam em vários tipos de dificuldades, muito... Certas dificuldades, assim, às vezes extremas, mas normalmente, pelo menos, aceitáveis, né? Então, no caso do Dharma, é de se esperar que a pessoa vá... A pessoa não vai ser... Assim, a coisa que eu mais escuto na internet é aquelas pessoas que elas não querem viajar pra encontrar um professor, né? Nossa, o que eu vejo de pessoas... Agora, recentemente, tinha até uma senhora falando comigo, e ela, depois de muitos e-mails, assim, ela disse... Não, mas o que eu quero é estudar mesmo, eu não quero praticar o Dharma. Daí, eu... Eu, cá comigo, eu pensei... Bom, né? Tá me fazendo perder tempo, então, porque... Se a pessoa vai ficar falando, 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 só pra depois ficar lendo, lendo, lendo sobre o Budismo pra matar uma curiosidade, e talvez até... Sei lá, se ela vai falar sobre aquilo pra alguém, ou se ela vai... Pode até distorcer, ou sei lá, né? Ela não vai se engajar na Sanga, ela não vai fazer doações, ela não vai fazer prática. Então, botar umas informações pra dentro da cabeça, como se aquilo fosse qualquer outro, né? Jogar canastra, ou qualquer outra coisa que ela usa pra encher o tempo dela, aí é degradante, né? É degradante seguir se relacionando com essa pessoa. Por paciência, se ela pergunta alguma coisa que me interessa, que faz sentido que ela responda, eu respondo, né? Porque é a minha atividade de prática, né? Mas tem que rezar, dar uma tristeza, um desperdício de vida da pessoa terrível, assim. Porque a pessoa chegou a ter um interesse, e daí ela descarta o interesse, e diz que não, não quero. Então, né? E no caso, eu nem sei se tem alguma dificuldade dela viajar, ou dela... É pura obstáculo mental, assim, né? Mas pra algumas pessoas é difícil dormir num lugar estranho, viajar. E no centro de Dharma, algumas vezes a gente passa por... A gente faz, não é o fim do mundo, mas lavar louça, né? Eu nunca tinha lavado louça antes de ir pra um centro de Dharma. E depois a gente lava bastante louça. E então, né? E depois também as nossas dificuldades comuns, assim, que a gente tem com relação ao Dharma. Eu tava falando com uma amiga que ela vai pra Índia pra ouvir uns ensinamentos em janeiro. E daí ela não vai poder ficar por causa do trabalho pra uma peregrinação que vai ter logo depois, né? E aí eu falei, não, mas tu vai, já aproveita e fica, né? Dá um jeito no trabalho, põe um atestado falso, faça qualquer coisa, né? Falsidade ideológica, assim, eu já tava recomendando, né? Frequentemente eu falo isso pra essa mesma pessoa, assim. E... E... Né? Então... É válido, né? Tipo... Se a pessoa... Tem gente que faz isso pra tirar férias. Então, se a pessoa vai fazer isso pelo Dharma, é muito mais válido, né? E... As histórias dos praticantes, passando fome, passando... Sendo atacado por bandidos, sendo... Todo tipo de doença e dificuldade que os praticantes enfrentam e continuam perseverando na prática do Dharma, né? Tem esse Gyaltsutokme, tem esses magníficos 37 votos do... 37 práticas do Bodhisattva. E ele tinha pulga, e daí ele resolveu não matar as pulgas por voto de Bodhisattva dele. Mas daí a pessoa viveu com as pulgas, sei lá, conviveu com as pulgas por quanto tempo, né? Não podia se aproximar dos outros pra não passar as pulgas pros outros. Então... Esse é um tipo de ação que pra nós é inimaginável, assim. Se a gente... Parece masoquismo pra nós, assim. Mas como a motivação era grandiosa, no caso dele, né? Pra quem pode, pode, né? Então não é uma coisa que a gente... O Diogo Tienso e o Rinpoche, ele comenta numa nota de rodapé no... Palavras do meu Professor Prefeito em que o... Basicamente o Padre Rinpoche tá dizendo pras pessoas que é, tem que oferecer lamparina, se não tiver uma lamparina, aí cava um buraco na pele, põe óleo, e põe um pavio, e acende, e sai, e uma coisa meio assim... Daí o Diogo Tienso... Não, calma aí. Calma aí, pessoal. Essas ações extraordinárias são pra Bodhisattvas, né? Se você vai fazer isso, depois vai ficar arrependido, é melhor não fazer. Então não é pra nós, assim. Bórias vezes ele falava que a ação do Bodhisattva não é pra seres como ele. O Diogo Tienso aí, poxa. Então ensinar o Dharma ou fazer uma oferenda desse tipo não é pra seres como ele, né? Imagina o que sobra pra nós. Então, né? Não é pra ser herói do Dharma, né? Criar essa perspectiva, assim. Mas... Tem que ter essa noção de que passar a dificuldade pelo Dharma meritório. Então se as dificuldades aparecerem, enfrenta ela, segue nelas, né? Então várias dificuldades com a doença, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de... Sei lá... Humor. A pessoa tem... Ah, hoje eu não vou praticar. Hoje eu tô bem. Não preciso de prática. Não, pratica. Ah, não. Hoje eu tô mal. Hoje eu tô muito cansado. Não vou praticar. Vou diminuir metade da minha sessão, assim. Aí... Né? Às vezes a pessoa tá doente demais pra praticar. Acontece. Tem certas práticas que a pessoa não pode parar, né? Então não vai parar. Não interessa o estado dela. Quando for morrer, vai ter que praticar também. Então... É melhor já ir se acostumando, né? Porque só vai piorar agora em diante. Essa daí... Essa é a notícia realista, né? Não vai melhorar. Pode até parecer que melhorou, mas... No geral, só vai piorar. Né? As condições pra nossa... Pra praticar. Porque... O mundo tá ficando mais difícil, né? A degradação ambiental. Todas as circunstâncias que a gente já sabe. E nosso corpo, né? Tá ficando mais velho. Tá ficando mais degradado. Naturalmente vai ficando, né? E... Então... Certas condições certamente vão piorar e elas são muito importantes. Então é importante aprender a seguir praticando em meio à diversidade, né? E isso é algo que o próprio Buda Shakyamuni fez e que todos os mestres budistas fizeram. algo que faz parte da prática. Não é masoquismo, não é procurar sofrimento. É simplesmente entender que a prática segue independentemente do que tá acontecendo e que vale a pena... Né? Fazer aquele esforço extra pra fazer uma viagem, fazer aquele esforço extra pra fazer um retiro, fazer... Colocar a prioridade abdicar dessa ou daquela... facilidade da vida pronto pelo Dharma. E quando a pessoa se dá conta ela tem que regozijar e pensar eu tô podendo fazer isso. Eu tô podendo abrir mão disso em nome do Dharma. Então, assinei meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assinei meu boletim informativo por e-mail e nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento todas as virtudes que tenho alcançado inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso aí eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Um vídeo com todo o mundo e para que o alcançad? Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info